Então, dando continuidade a nossa aula, aconteceu um problema na gravação da segunda parte da aula de português, então por isso que eu tô com outra roupa, tá? Mas enfim, após a leitura do texto, tá? Epidemia de mentiras, nós vamos fazer as atividades. Então, espero que vocês tenham lido, tá? Pra gente poder dar sequência aqui nas atividades, tá? Questão 25. No primeiro parágrafo da reportagem, relata-se o caso de uma pessoa que sofria de diabetes. O que aconteceu com ela? Então, lá no início, né, da reportagem, relata-se a história de um senhor de 59 anos, né? Então, o que aconteceu? Ele se tratou seguindo uma dica da internet, que era o quê? Beber um copo de baba de quiabo com água todas as manhãs. Sua doença se agravou, levando à amputação de um dedo do pé, né? Então, essa foi o caso que aconteceu com essa pessoa lá no início da reportagem, né? Por que os repórteres decidiram iniciar o texto com esse caso? Bom, pra mostrar ao leitor as consequências drásticas que uma notícia falsa pode ter e também, dessa forma, motivar o leitor a continuar a leitura. Então, eles já iniciaram o texto com uma uma notícia trágica, uma notícia não, uma situação trágica, né, pra incentivar esse leitor a continuar a ler a reportagem, né? Questão 27. Leia o trecho a seguir. Ao ser diagnosticado com diabetes em 2013, o comerciante, hoje com 59 anos, ouviu a orientação de tomar comprimidos diariamente, equilibrar a alimentação e fazer exercícios. Com base nessa leitura, é possível concluir que um médico receitou medicamentos para a pessoa citada ou alguém indicou medicamentos para a pessoa citada. E aí, quando a gente tem a frase, ouviu a orientação de tomar comprimidos, será que ele ouviu de um médico, ele ouviu de um médico, ele ouviu falar, né? Então, se fosse um médico, ele teria sido receitado, ele teria recebido orientações de um médico, né? Então, nessa leitura aqui, ó, por conta desse ouviu falar, nós temos o quê? Ele, nós podemos concluir que alguém indicou medicamentos para a pessoa citada, certo? E não um médico receitou. Questão 28. O título da reportagem é Epidemia de Mentiras. Considerando o significado de epidemia, né? Que é uma doença que ataca grande número de pessoas ao mesmo tempo, respondo as questões a seguir. Qual é a doença abordada pela reportagem? Fake news, né? Sobre saúde, especificamente aqui no caso sobre saúde, né? Então, as fake news sobre saúde. Então, eles usam uma palavra que é relacionada com doença, né? Que é epidemia, é uma palavra que a gente usa relacionada a doenças, para falar sobre a disseminação das fake news nas redes sociais. Letra B. Que efeitos essa doença causa nas pessoas? Então, impede que as pessoas doentes procurem tratamento médico para as suas enfermidades, o que acaba por agravar suas doenças. Então, as pessoas acabam parando os seus tratamentos, seguindo aquelas receitas milagrosas, né? Na internet, que acabam por sendo agravadas, por realmente não terem efeito nenhum. Qual informação presente no segundo parágrafo mostra que essa doença ataca um grande número de pessoas? Então, lá no texto, falando sobre esse caso especificamente, né? Desse senhor de 59 anos, sobre a tal baba milagrosa de Quiabo, a informação, ela teve quantos mil compartilhamentos? Quatrocentos e oitenta e cinco mil compartilhamentos. Então, por quê, né? Qual informação presente nesse segundo parágrafo mostra que essa doença ataca um grande número de pessoas? Pelo número de compartilhamentos, né? No caso ali, quatrocentos e oitenta e cinco mil, que gerou essa notícia da baba milagrosa, né? Vinte e nove, analisando o título e a linha fina, pode-se prever se sua reportagem adotará uma atitude neutra ou crítica sobre o tema? Então, vocês viram que a palavra atitude ali está em roxinho e puxa uma setinha para o lado falando sobre modalizadores, né? Quando a gente fala assim que aquela notícia ou aquela reportagem tomaram tal atitude, é porque elas tomaram um caminho de serem críticas, de serem a favor ou contra aquele determinado fato, né? Então, para que isso apareça na leitura, para que isso fique evidente, a gente tem que usar palavras que evidenciem isso. E essas palavras são os modalizadores, tá? Que são elementos linguísticos que mostram a atitude do emissor de aprovação, de crítica, de dúvida. Então, as palavras como certamente, possivelmente, com certeza, certo? São modalizadores, tá? Entre as classes, nós vamos estar trabalhando essas classes de palavras, tá? Dentre elas estão o substantivo, o adjetivo e o adverbo, tá? Então, os modalizadores incluem essas palavras aí, tá? Então, analisando essa atitude, tá? Na reportagem, ela adota uma atitude neutra ou crítica? Justifique sua resposta, né? Analisando o título e a linha fina, pode-se prever se a reportagem adotará uma atitude neutra ou crítica do tema. Sim, né? As palavras empregadas no título e na linha fina, como epidemia, praga, permitem prever que a reportagem adotará uma atitude crítica sobre o tema, certo? Então, quando eles utilizam já dessas palavras, já podemos perceber, né? Já podemos prever que, por parte da reportagem, eles estão criticando as fake news, esse tipo de notícia, certo? Questão 30. O texto da reportagem mantém a mesma atitude que se percebe no título da linha fina? Sim, também, né? Aqui, pede pra apontar exemplos. Então, por exemplos, como exemplos, textos e vídeos enganadores, então vocês vão colocar entre aspas, esses exemplos. Mentira da baba milagrosa, que aparece no segundo parágrafo. Depois, ambiente infectado por mentiras, vídeos perigosos, truque explícito. Então, essas outras expressões, esses outros termos aparecem lá no quinto parágrafo. Então, todas essas palavras aí, que aparecem no título e na linha fina, demonstram essa atitude de crítica. Questão 31. A reportagem informa que as doenças graves que assolam e matam milhões de brasileiros são justamente as mais usadas para fisgar leitores desavisados. Os sites que difundem... Gente, vou ter que, acho que ir lá, mexer no meu carro. Peraí. Desculpa, pessoal. Tive que ver o alarme do meu carro, que estava disparando. Então, questão 31. A reportagem informa que as doenças graves que assolam e matam milhões de brasileiros são justamente as mais usadas para fisgar leitores desavisados. Os sites que difundem notícias falsas escolhem doenças que acometem um grande número de pessoas. O que eles ganham com isso? Primeiro, ao escolherem esses tipos de doença, um grande número de visitantes acessam os sites. Então, eles já escolhem doenças que chamam a atenção das pessoas, que são doenças que acometem muitas pessoas, como o diabetes, como o câncer, como pressão alta. Então, as pessoas... É muito comum muitas pessoas terem essas doenças. Então, eles vão justamente nessas doenças onde as pessoas buscam uma solução imediata. Então, atrai muitos visitantes para os sites, né? O que lhes gera receita de publicidade, certo? Então, é isso que eles ganham fazendo esse tipo de fake news. Questão 32. No quinto parágrafo da reportagem, há comentários sobre vídeos falsos. Releia-o e responda as seguintes questões. Qual é o truque usado no primeiro vídeo mencionado? Quando eles mencionam lá no quinto parágrafo, eles mencionam o nome de um médico famoso, né? Para que esse vídeo tenha credibilidade, as pessoas acreditem. Não, é verdade, porque esse médico está falando. Que é o depoimento do renomado médico Drauzio Varela, certo? Em seguida, informações sobre a cura definitiva do diabetes. Então, eles usam esse truque. Colocam a imagem de uma pessoa famosa, de uma pessoa conhecida dentro da área. E, em seguida, colocam a cura da diabetes. Então, é um chamariz, né? Para chamar a atenção dos leitores. Letra B. Como as pessoas que assistiram ao vídeo poderiam evitar cair neste truque? Bom, aí as pessoas teriam que realizar pesquisas sobre Drauzio Varela para descobrir se ele realmente endossa a cura definitiva apresentada no vídeo. Será que ele acredita mesmo naquilo? Porque eles devem ter pego uma frase, um momento isolado que ele fala sobre o diabetes e colocado junto lá no texto, no vídeo, para que aquilo parecesse que ele estava endossando. Não, realmente existe uma cura definitiva para o diabetes. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Eles utilizam isso aí de truques, né? De artimanhas para convencer as pessoas, né? Para chamar esses visitantes para os sites. Releia este trecho da reportagem. As fake news transformaram-se em uma grave questão de saúde pública. Por redes sociais, sites de busca e aplicativos de mensagens espalham-se milhares de receitas infalíveis, alimentos superpoderosos, estudos inexistentes ou distorcidos e outras enganações. O repórter fala sério quando usa os sintagmas receitas infalíveis e alimentos superpoderosos? Será que ele não está sendo irônico, né? Então, não. Ele não fala sério. Ele está sendo irônico, né? Então, quer dizer, alimentos superpoderosos, que aquele alimento vai fazer você emagrecer. Aquela mini frutinha, goji berry, né? Ou então, beber aquela água com não sei o quê, com vai te emagrecer, certo? Então, não. O repórter está sendo irônico, tá? Letra B. Quais sintagmas nominais expressam diretamente a opinião revelada na reportagem? Quando ele fala estudos inexistentes ou distorcidos, outras enganações, né? Então, aqui, eles estão expressando diretamente a opinião sobre o que eles pensam da reportagem, tá? Por meio de canais, por meio de que canais as notícias falsas sobre saúde se espalham? Então, redes sociais, sites de buscas, né? E aplicativos de mensagens. Então, as pessoas acabam compartilhando. Ali, na rede social, ela entra em contato com aquilo, compartilha, o amigo compartilha e aquilo se dissemina, né? A questão 34, vocês vão fazer de tarefa, tá? Porque vocês vão encontrar aqui, nesses três trechos, a opinião dos autores da reportagem sobre as medidas que esses canais tomam para combater as notícias falsas. Então, por que que eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem de tarefa? Vocês tiveram uma que a gente corrigiu hoje, né? Também, sobre opinião e fato, né? Então, aqui, mais uma vez, vocês vão ter que encontrar qual é a opinião, tá? Do autor em cada um dos parágrafos. Então, cada um dos parágrafos, vocês vão ter uma frase que revela a opinião do autor, tá? Então, essa 34 aqui vai ficar de tarefa para vocês, tá? Vamos lá para 35. Segundo a reportagem, além das redes sociais, dos buscadores e dos aplicativos de mensagens, quem é o responsável pelo problema das notícias falsas? Então, quem, além das redes sociais em que eles divulgam isso, dos aplicativos e das mensagens? Nós mesmos, né? Os usuários que compartilham as notícias falsas. Então, se eu ver uma notícia falsa, eu não posso ficar compartilhando. Porque se eu compartilhar, eu estou compactuando com aquilo. Infelizmente, às vezes, as pessoas acreditam naquela notícia e acabam compartilhando. Então, elas ajudam a disseminar as notícias falsas, né? Nesses ambientes aí de rede social e de aplicativos de mensagens, certo? Então, os próprios usuários, né? Questão 36. Observe o boxe tirateima. Que informações é dada nele? Então, aqui ao lado, nós temos o tirateima. O que é o tirateima? Se você leu uma notícia duvidosa sobre saúde na web, você vai ter que escolher. Você pode escolher um desses canais aqui para você se certificar se aquela informação é correta ou não. Uma delas é o Ministério da Saúde com o Disque Saúde 136, tá? Ou você acessar o chat do site do Ministério da Saúde, né? Que vocês têm ali. abr.ai barra chat traço saúde. Ou a página da pasta do Facebook. Instituto Oncoguia, que é uma equipe de profissionais que são treinados para responder questões específicas, né? Sobre câncer. E o Me Engana Que Eu Gosto, que é um blog da Veja especializado em desmentir fake news, tá? Então, vocês têm um telefone ali que também atendem pelo WhatsApp, tá? Então, são canais em que as pessoas podem entrar em contato para se certificar dessas informações. Então, que informação é dada nele? São indicadas algumas fontes em que o leitor pode tirar dúvidas sobre notícias que viu na internet. Então, será que isso realmente faz sentido? Será que isso é verdade? Vou pesquisar nesses canais aqui, tá? E questão 37, anote outras recomendações citadas na reportagem para verificar a veracidade de uma notícia sobre saúde. Então, o que eles orientam? Conversar com o médico e observar qual é o veículo em que a notícia foi publicada. Então, se é numa rede social, acende uma luzinha vermelha lá, né? Porque as redes sociais, a gente nem sempre pode acreditar em tudo que está veiculado ali. Então, conversar com o médico é o ideal e observar em que veículo que essa notícia está sendo publicada. Tá bom? Então, hoje a nossa aula encerra aqui. Vocês vão ficar somente com a atividade 34, tá? De tarefa e um bom fim de semana para vocês. Aguardo vocês na segunda-feira, tá? Um beijo e tchau, tchau!